Então pessoal, aqui com o Resident Evil Village, continuando essa saga que eu ainda não terminei. Estamos aqui no nosso... 12º vídeo, eu acho, aqui. Acabei de matar o monstrão lá, aqui atrás. Até vou dar uma olhada pra ver se tem mais alguma coisa, pra não deixar nada passar... despercebido aqui, porque tudo é importante. Então nós estamos no momento que nós matamos esse lobisomem aqui. E vamos em frente. O que vai ter aqui em frente? Eu achei que a gente ia direto pra ilha do... ilha não, no caso a fábrica é do Heisenberg, aqui, ó. Um cristal, dá pra negociar depois com o nosso querido amigo. Só vou ver aqui. Observado. Vocês observam como tá legal, né? Esse jogo no PS4 base, é o videogame que eu tenho, que é o PS4 base. E tá rolando muito bem tudo, não teve nenhum bug bizarro aqui. Aí, é uma coisa ali, vamos ver. Tá, vamos lá. Frasco de todos. Meu Deus, o que que é isso, né? Que que é isso, cara? O que? É isso. É isso. Meu Deus. Meu Deus. É, esse fracos foi até o altar, o altar aquele. Ah, mas já? Já não, né? A gente passou por um monte de coisa. Vamos lá então. Espera aí. Só uma coisa. Vamos dar mais aqui. Vamos ver se dá pra criar alguma coisa aqui. Nesse caso aqui, vamos lá. Um Santos, assim, um. Um de barquinho então. Ainda sempre gosto de botar um esgoto na história também. Dois tem esgoto. Nossa, nossa. Todo, todo. Aqui, devagar. Vamos lá, aqui, tem uma subida aqui. Vamos, a gente vai pra aqui. Ele já botou a mãozinha podre dele ali. Uou! Olha o lugar que eu saí. Tô na vila. Então, tá, né? Tô na vila. Esse lugarzinho era muito curioso porque a gente olhava e não sabia o que que era. Agora a gente sabe. Então, tá. Vamos lá então. Eu não vou por aqui, cara. Olha aí. Vamos ver se dá. Sempre é bom voltar aqui. Vou dar um save. Não custar nada. Vou dar um save aqui. No 13. Bem, aqui tem as informações, já que eu tinha visto antes. Provavelmente, né? O que que diz aqui? O show tem que continuar. Mas isso tá escrito aonde? Tá escrito naquele... Ah, é ali. As pessoas mortas aqui, mas tá escrito... Sai, sai fora. Sai fora. Sai fora. Podia matar ele também, né? Tá, peraí. Ah. O bicho enchendo o saco. Pai, tô ficando com medo desse bicho aqui. Peraí, peraí. Onde é que tá nosso querido gordinho? Peraí. Que é por lá. Ó, o altar é aqui. Ah, então volta, cara. Volta pra cá e vai por aqui. Isso aí mesmo. Vai lá com ele, né? É o meu grande prazer ver você se tornou vivo. Bem, então, se sente livre para peruzir. Eu não cozinhei nada pra ele, né? Eu não peguei quase nada de comida, né? É, eu tô deixando a desejar em muitos aspectos. Inclusive, eu vou fazer a... Eu tenho algumas novas vendas. Mas vamos ver o que tem de novo. Peraí, eu vou fazer uma coisa. Eu vou dar uma vendida nas coisas. Cristal grande. Cristal grande. Cristal. A gente vai ficando mais... Opa, a gente vai ficando mais rico. Little and often fills the purse, as they say. Tem coisa pra vender aí. To think I would buy such things. Muito legal as vozes desse jogo. Ah-ha. E a trilha sonora. Tô vendendo coisa pra cacete aqui. Vamos ver só uma coisa aqui. Splendid. Do you know what's worth? Tá carne, não vou. Gasou também não, né? Pelo amor de Deus. Ah, que top. Food is life. Esse tá bom. Esse tá completo. Fica legal. Dá uma melhorada, hein? Um minuto, por favor. Um minuto, por favor. Tá. Opa. O microfone caiu. Mas a gente continua. Vamos ver. Tá. Vou comprar um. Vai ser muito útil. Pode ter certeza. Então vamos ver o que mais. Um minuto, por favor. Obrigado por sua compra. Obrigado por sua compra. Bem, tô perdido pra caramba, mas eu acho que eu fui muito apressado ali. Eu quero voltar lá naquele lugar, porque talvez era pra estar diferente ali. Talvez eu não tenha resolvido todos os problemas, né? É, deixa eu ver. Eu vou vir pra cá. Cabras de proteção pra proteger o varejo. Quem quebrar elas? A fúria da mãe mirando. Vem. Vamos por aqui, ó. E naquele lugarzinho que a gente tava. Tá. Deixa eu ver quem vai cá. Eu vou dar uma olhada de novo aqui, porque eu não fui em todos os lugares. Talvez tenha que vir aqui, ó. Antes eu quis subir a escada direto e vim reto e talvez não era isso que era pra fazer. Então, vamos lá. É, aqui tem alguma coisa, não é? Isso aqui parece o... A casa tá dimitresco lá embaixo. Tem aqui... É, tem coisa aqui. Tem aqui, tem coisa aqui. Aqui... Foto... Vou apagar? Não. Tô fazendo tudo mesmo sem entrar ali, peraí. Foto de família. Foto do peixe fantasma. Que bizarro. Dá pra dar um zoom aqui? Tá, tudo bem. Vamos lá, então. O que que é isso? Anotações sobre a implantação de Cadou. Cobaias. Cobaias 174. Mihai. Característica 21. Homem, ouro e cicatrizes de pneumonia. Resultado incompatível. Cadou não cresceu. Transformação corporal. Queda de cognição enviada ao posto. Cobaias 177. Bernadette B. Características 21. Mulher sem ocupação, sem histórico de doença. Resultados mortos. Cobaias 181. Alcina D. Característica 44. Essa é a idade, né? Mulher descendente da nobreza, de fora do vilarejo. Dessa sanguínea hereditária. Resultados altíssima afinidade, sem perda de cognição, capazes de transformação voluntária, controle cognitivo aplicado, mandada para observação. Não, buca, não. Tu cabeça ставita 5 inúmeros, roommaje, no bull... Não, buca, não. Sinestro. Vou pegar essas balas. Vou pegar essas balas. Pegar essa aqui também. Ai, ai, sai fora Olha só Sem paciência, sem paciência Não, não é isso, cara Carrega e dá ali na cara Ah, vai Nossa, tá bem vindo Vai fazer o seguinte, ó Vou botar aqui, vou dar um tiro na perna Tá Tem mais, tem mais Uma coisa boa que ficou assim Parou o barulho Então significa que É pra ter parado a tensão, né Tá, sei lá que eu vim, né É só isso Gente, vai saber se é só isso aí Explorei tudo que tinha que explorar aqui O lance é explorar, galera Não adianta eu estar com pressa, né Mas vamos Só ansiedade É, eu não Tá Isso aqui foi muito bom Fiquei impressionante Vamos ver E aqui a gente não veio ainda, né Isso aqui é tudo fechado Tá Vamos lá Por aqui Salvou Isso aqui tá muito estranho Deixa eu dar uma atravessada Só pra eu ver aqui Ai, ai, ai Vai correndo, cara Eu não quero saber Ai, ai, ai Era só a música Ai, cara Meu Deus, cara Tá mal Sai fora, cara Peraí, peraí Ah Que inferno de bicho Será que é dois Dois nesse aqui Que passa Ah Não tem mais Cria 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 Esse aqui não vai dar E esse aqui não vai dar também Agora não dá pra fazer mais nada Peraí Volta Tá Deixa eu ver Vou dar uma jogada A granada na cara Ah Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Que eram 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 Nossa 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 Que escura Que Kuая Negri Que Eu A Segunda Bom Bato Eu Me esquivo Aqui Só Vou Messi Aqui school o que eu tô fazendo de tudo menos ai 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 onde é que ele tá meu todos os piores do gato meu deus Caralho, como é que eu falo isso aqui? Essas balas são de que? Peraí. Não precisa não. É, eu não vou falar, mas não sei o lugar aqui. A BP é de vida. Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por que? Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Estou aqui, estou aqui. Estou aqui, estou aqui. Eu vou estar aqui. Ah! Eu me recuperei, eu sei como. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, que ele tá fruto, ó. Vamo lá. Meu Deus, cara. Pô, minhas balinhas foram pro inferno. Deixa eu ver, tá. Os outros, os outros são bichos, né? Tá, eu matei esse bicho. Pô, galera. Não sei o que fazer. Será que tem mais uma coisa? Não sei. Vamo ver aqui. Ó, aqui tem coisa pra resolver que eu não sei o que que é. Ponto, salvamento. Eu vou ler isso aqui direito. Vamo ver se... Nacal... Isso aqui é... Basculhar em laboratório, analisar a moto de muflo, filtrar... Fábio. 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 Falta esse aqui, ó... Tá. Agora que conseguiu tudo isso... Eu vou dar uma salvada aqui no judíocu. Faz uma salvadinha pra garantir. Tá, pegou uma carne aqui será né? Tá, peguei um peixe a mais. Mais um será? Só mais um link. Só pra analisar de novo a situação. Diário. Só vai fazer mais uma coisa pra curar, mas ele disse que precisa levar todos os frascos ao altar, será isso? O que que é isso? Deu alguma coisa aqui. Vem. Vamos lá. Então tá. Deu uma trancada aqui, uma travada, mas vamos lá. Bem, aquele monstrengo lá, acabamos com ele. Agora? Deixa eu ver. Vamos pra cá. Vamos lá. Ethan Yes, I can see why you'd be interested in that I'm skilled at all sorts of weapons modifications and will do them for a small fee Delighted to Your coin Food is life Ah, thank you Thank you Now to cook Apologies for the wait Here's your share To think such a dish could be had in this winter-bound frontier Ah, this... Cara, there's one here So, guys, I just told you something The other thing is that the altar is here It's not here The platform is here It's a altar I'm confused and I'm losing my time But let's see if there's something happening here Let's see if there's a possibility of examining Now I'm going to put a piece of paper I'm going to put a piece of paper It's just this, I'm going to put a piece of paper I'm going to put a piece of paper What was that? So, guys, if you don't have Resident Evil Village Here in the description there's a game on Amazon Por 200 reais Tanto no Xbox Quanto no PS4 Então Olhe no link da descrição E compre o jogo por esse valor Vamos ir então A caminho do Heisenberg Espero que A gente tenha tudo o que a gente precisa aqui Provavelmente agora sim Tem que ir lá pro Caminho lá na frente O que está acontecendo? O que está acontecendo? É, é, é Estava desconfiado que ia acontecer alguma coisa depois É só chegar caminhando e dar tudo certo E aqui Ó Carinho, diga-se Tá bom pra ver no trailer já, né? E esse símbolo que tem no meio aqui é da Umbrella, né? Essa ponte subindo ali é muito clássico de Resident Evil Tipo, apertar um botão e fechar uma porta e levantar algo assim Ter aquela cutscene ali é muito clássico, né? Da saga Da saga Da saga Da saga Não se preocupe com o filho, Ivan! Vai ficar bem! Ha! Apenas saiba o que o rei da caixa Não se preocupe com o filho, Ivan! Ha! Apenas saiba o que o rei da caixa Salvando! Estão chegando aqui na parte do Heisenberg Estão chegando aqui na parte do Heisenberg Na fábrica, olha lá a fábrica Vamos ver Espera aí Vamos ver o que tem aqui, olha Vou salvar aqui Salvou, mas eu vou salvar no 20 Ah! Ethan Winters Bem-vindo Eu não pensei que você vai fazer a minha filha Eu não pensei que você vai fazer a minha filha Mas eu acho que você vai viver pior Na América, hein? Eu gosto de você Eu gostaria de falar com você sobre a Rose e a Miranda Oh, vamos lá Não se preocupe Não se preocupe Não é uma tração O que você está planejando? Será que tem alguma coisa por aqui? Será que tem alguma coisa por aqui? Ciminista esse lugar É a fábrica, né? Tem alguma coisa aqui pra pegar? Ah, eu vou dar uma olhada aqui Custa nada, né? Pessoal, quem puder dar o like Se inscrever no canal Se não é esquecido Eu agradeço Oh, uma engrenagem Pólvora é boa Peraí Vou fazer o seguinte Eu vou fazer Vida não dá pra fazer Bem Tinha de cantar de vida, cara viajei muito, isso aqui é a fábrica, agora não sei se eu vou por aqui, por aqui não dá pra ir, então só tem um caminho, né? é um lugar que parece que só a luz entra, lembra um pouco o cenário do Resident Evil 5 ali fora é estranho, não tem nada que ser não me 연�ución que melhora o que por aqui? mira? a verdade é estranho, galera deixa eu mirar, o que você acha é... Take me out like the others, and then he gets to go and save Rose, right? I'm healing my daughter. Look, you got this all wrong. Ten minutes off. Shut your fucking hole! I'm sorry about that. Take a seat. Yeah, Dennis. Listen, Ethan, you're being played. What are you talking about? You think this is a game? I said sit! Lady, super-sized bitch. Ugly-ass psycho doll. An emoronic freak. Don't you get it? It's a test. To see if you're strong enough to be a part of Miranda's family. I don't want to be a part of Miranda's family. Neither did I, but here we are. And I'm next in line, right? Kill me, move up the chain. Well, fuck that! I don't give a damn about your personal issues. I just want to fix my daughter. So do I. Do you have any idea how powerful that kid is? Even Miranda's scared of her. Last time, you freak! I swear to God! You and me, Ethan. Together, we can go save rogues, and then we can use her to grind Miranda into paste. My daughter is not a weapon. Fuck you! Last chance. You don't have to find out what's in that hole. I'll take my chances. Your funeral. God damn it! Shit! Caralho! É isso, é? Ah... Ah! F******s! Onde é que eu ter que ir, meu? Ah, vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Caralho, onde é que eu vou, meu? Ah, fui, 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 fui! Eu não! Ah, é, é... Tenta aí daqui! Caralho! O que foi aquela coisa? Uou! Então, pessoal! Momento de muita atenção aqui! Vou dar um pause aqui! Espero que vocês estejam gostando! Vou continuar jogando! Espero fazer vídeos mais em breve agora para fazer até o final logo e ter a sequência completa! Dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, se inscreva se não é inscrito, compartilhe! Nos vemos na próxima e falou! Tchau! 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 Tchau!